Mãe, a tua filha vinha sendo abusada por quem? Pelo padrinho dela. E ela tinha um segredo, daí ela contou esse segredo, falou que precisava falar pra mãe. E ele falava mesmo assim pra mim, vamos namorar? Mas eu como não sabia direito, eu falava vamos. Quando eu fiz oito anos, ele começou a ficar muito mais pegajoso comigo. Começou a me beijar na boca, começou a ficar passando mãos em outras partes. Aí, isso foi durante até os nove anos. Quando eu fiz dez anos, ele começou a abusar de mim sexualmente. Esses abusos ocorreram exatamente nesse quarto? Sim, no meu parto e no parto da minha mãe. Quem está aqui de costa é o Carlos de Paula Cesare. 50 anos, completado no último dia 17 de julho. O senhor pode virar ali, Carlos? O senhor está sendo acusado de estupro de vulnerável. O senhor quer dizer sobre isso? Olha, é uma situação que eu estou muito assustado com isso. O senhor nunca abusou dela nesse período? De forma alguma. Ela acusa que o senhor abusava dela desde os oito anos de idade. O senhor sabia que a menor, ela estava gravando e filmando com o celular a reação do senhor? Não, não, não sabia. Carlos de Paula Cesare. O senhor é pedófilo? De forma alguma, nunca. O senhor é inocente? Inocente, eu sou inocente. Como eu disse, se eu for pagar por isso, eu vou pagar inocente. O senhor nunca abusou da menor? Nunca abusou da menor, nunca, de forma alguma. Certo, relato. Sempre beijei ela, se abracei como pai. Certo, pai, pegou ela no colo. O senhor não é o pai dela para fazer isso, né? Não.